Não é de hoje que espetáculos e exposições convidam o público a mais do que ver, interagir, participar. Isso, e a agenda cultural de hoje embarca nessas experiências. O Felipe Vidal foi até o Teatro Santander e a Pinacoteca de São Paulo e traz todos os detalhes. Um ninho de 23 pátrias, todos os países da América Latina. Voos de um João de Barro em união à terra. O que faz uma obra ser arte. Quando se fala na artista argentina Marta Minurin, tudo dentro do conceito. Para isso, é preciso participar. Ao vivo, é título que faz jus à exposição. É uma oportunidade também de olhar para a gente, de parar de preocupar com o que o outro vai pintar, com o que o outro vai achar. 50% da vida acontece em colchões. Isso quem diz é a própria artista. Com esse elemento, ela traz questões sobre o ser e estar artísticos. Há uma crítica sobre esse lugar de estático, essa aura que se cria aos objetos artísticos. Implosão de 2021 brinca ainda com a realidade física. Uma investigação desde a década de 60. A gente consegue ver como foi evoluindo a arte. Ela pode trazer efeitos, ela pode aflorar os sentidos. Com tantas possibilidades, é com bom humor e ironia que Marta revisa a história. Ela com o Orro, nessa sequência de imagens, no pagamento da dívida externa com o milho, a gente ri. Mas a gente tem um símbolo da Marta, uma mulher latino-americana. O Orro como norte-americano. O milho sendo esse símbolo de riquezas que foi extraído da América Latina. Essa extração violenta que aconteceu na América Latina. E a Marta traz tudo isso dentro de uma simples imagem. E aí, o que você vê? Se joga! A exposição está em cartaz até 28 de janeiro, na Pinacoteca de São Paulo, Prédio da Luz. Aos sábados, a visitação é gratuita. Bora continuar na experiência imersiva? Agora, no 033 Rooftop. Sente só esse clima. A gente está numa peça de teatro ou numa festa. Gente, pode ser os dois. Se você quiser uma experiência mais convencional, tem as arquibancadas. Mas é aqui embaixo, onde tudo acontece. Os atores passando, as trocas. E você, o público, ajuda a construir essa narrativa. Inclusive, pode chegar algum momento em que você vai ter que ajudar até nos cenários. Pode ser que tem tanto ao seu dispor, entender que o seu povo não tem nada. A rainha desse super triste. Uma moça olhou pra mim e falou assim, você quer um abraço? A atriz Letícia Soares é a rainha mãe. Falamos em realeza porque estamos em Versailles. Nessa adaptação da história do romancista francês Alexandre Dumas, de um lado, um rei opulento, que desconsidera o povo. Do outro, um homem sem identidade, preso a uma máscara. Por isso, o título, Iron, o homem da máscara de ferro. Dois personagens, dois opostos. Um desafio para o ator Tiago Barbosa. Eu tinha muita referência para Luiz, Luiz XIV. Só que para Filipe, não existe nenhum registro que fale sobre quem foi esse homem da máscara de ferro. O meu processo com o Filipe foi diferente. Foi pensar em prisão, pensar em cárcere. E mais do que isso, pensar em cheiro, encontrar o olhar. E através desse olhar, compor esse corpo. Quem irá revelar o homem sem registro? Um dos idealizadores do espetáculo é Caio Paduan, que também está em cena como o d'Artagnan. Sou apaixonado por literatura, principalmente épica, medieval, esse estilo. Na hora da minha cabeça eu fiz, isso é um baita espetáculo, né? Uma eletro-ópera. Imagina cantar assim. A máscara, de verdade, ela não foi feita para isso, mas nós estamos adaptando toda essa máscara para fazer da melhor maneira possível para o público. Como se diz, um por todos e todos por um, incluindo os espectadores. Quando o público tem essa reação, eu tenho certeza que o meu 100% chegou, eles estão me devolvendo 200. Anote! O espetáculo fica em cartaz até 8 de outubro, com ingressos de R$ 95 a R$ 250,00 no Teatro Santander. CIDADE NO BRASIQUE